Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Um grupo de terroristas interrompeu no último dia 11 de janeiro a missa de posse do novo arcebispo de Santiago, no Chile, Dom Celestino Aós, com gás lacrimogênio. Isso daí, gente. Jogaram uma bolsa cheia de bombas de gás lacrimogênio dentro da Catedral de Santiago, no momento da comunhão das pessoas. Fizeram isso daí. No momento da comunhão, soltaram várias bombas de gás lacrimogênio dentro da Catedral. Dom Aós foi nomeado novo arcebispo de Santiago, no último dia 27 de dezembro de 2019, após nove meses atuando como administrador apostólico em Santiago. Essas informações aqui foram passadas pela EWTN. E o que mostra isso? O que mostra este ato terrorista contra o arcebispo do Chile? No momento da comunhão das pessoas lá, dentro da posse do arcebispo. O que mostra isso? Mostra que o ódio ao catolicismo no Chile, e bem como o anticlericalismo, segue crescendo, gente. Segue crescendo, e agora chega a um novo nível de violência. O nível de violência contra as pessoas, e agressão contra os católicos. Nós, aqui nesse canal, já havíamos dito que iriam começar a agredir os católicos nas ruas. É o que nós estamos começando a ver. Estava ocorrendo a missa de posse do arcebispo, e jogaram gás lacrimogêneo no momento da comunhão. Uma bolsa cheia de bombas de gás lacrimogêneo estourou no meio da comunhão. Triste, triste isso, gente. E também aconteceu mais uma coisa muito triste no Chile, mais um fato muito triste. No sul do Chile, tivemos uma catedral incendiada. Terroristas colocaram fogo na catedral de Nossa Senhora do Rosário, localizada no município de Valdívia, no sul do Chile. Quem conhece o Chile é lá na ponta, Valdívia. Triste, gente. Triste. E isto daí, no caso, são atos bárbaros de revolucionários, fãs daquela maldita e sanguinária revolução liberal francesa, que é tanto aplaudida pelos intelectuais aqui no Brasil e de fora do Brasil também, gente. Hoje é incrível como que se aplaude esta revolução liberal francesa nos meios de comunicação, dentro da mídia mainstream. É a revolução favorita da mídia. A revolução liberal francesa e a revolução cubana. São as duas revoluções favoritas da mídia. Tanto que, na mídia, você tem um monte de defensores delas. Lembrando também que teve um sujeito aí, nem vou falar o nome deste cara, para não promovê-lo por aqui, ele disse o seguinte, abre aspas, eu aplaudo a revolução liberal francesa e quando chega o dia da Bastilha eu rezo. Fecha aspas. Ele falou isso daí. Ele falou isso. O cara que fala isso é, no mínimo, um porco nojento. Não existe outra palavra para falar a respeito de um cara desses. Coisa de gente insensível. Insensível com a morte de milhares e milhares e católicos. Padres, bispos, freiras, monjas, monges. Monjas sendo retiradas à clausura, à força e levadas para a guilhotina. O sujeito fala que aplaude o dia da Bastilha. O dia que promoveu toda esta perseguição contra os católicos. Vejam só que situação, gente. Vejam só que situação. Se hoje as ideologias totalitárias estão cercando a população de todas as formas, eu posso dizer que esses intelectuais liberais, progressistas e tal, esse pessoal todo promovido pela própria mídia, tem, sim, uma grande responsabilidade disso. Se a população está cada vez mais imbecilizada dentro dessas ideologias, é claro que esse pessoal tem a sua grande fatia no bolo da responsabilidade. Oras, o sujeito falando que aplaude a Revolução Liberal Francesa e que reza no dia da Bastilha. É a mesma coisa de um sujeito vier falar aqui para nós, que quando chega em outubro, ele reza agradecendo a Revolução Bolchevique, a tomada de poder do Lênin. Ele agradece. Nossa, isso daí, gente. Ai, meu Deus do céu, é coisa de gente doente. E se nós estivéssemos em tempos onde tivesse um pouquinho de moral, um pouquinho de doutrina, porque, sim, o nosso problema é moral e doutrinário, não haveria pessoas falando esse tipo de absurdo. Voltando aqui à questão do Chile. Eu puxei aqui este ponto da Revolução Liberal Francesa porque ela está ligada diretamente com os atos feitos por esses terroristas anarquistas lá no Chile. Porque esses terroristas anarquistas, estes bandidos, no caso, utilizam o exemplo da Revolução Liberal Francesa. Essa revolução maldita, sanguinária, que matou muita gente, guilhotinou muita gente. E essa gente que promove esse tipo de ato tem que ser detida, tem que ser parada. Bandidos e terroristas, agora querendo também ferir os católicos, ferir, atingir o arcebispo de Santiago. Eu me pergunto aqui qual será o próximo passo desses crápulas? Qual será o próximo passo, gente? Tentativa de matar o arcebispo? Será que chegaremos a este ponto? Olha, eu não duvido muito, gente. Matar o arcebispo igual o grupinho Bolchevique do Lênin fez com o Kizar? Ou fez com o outro Kizar jogando uma bomba na carruagem dele? Aquele grupo vontade do povo? Que era uma célula, inclusive, que originou, também, depois da questão Bolchevique, a Revolução Russa. Entender esses momentos? Será que eles irão seguir este exemplo? Será que eles chegarão a isso? Olha, eu queria dizer que não. Mas, do jeito que a violência está sendo escalonada, não duvido muito que logo, logo, eles farão atentados contra o clero, atentados à bomba, atentados violentos, atentados terroristas. atentados covardes de todas as formas. Gente, gente, é complicado, é complicado. Bom, isso foi inflado lá no Chile, este ódio contra o clero. Vale aqui nós lembrarmos que este ódio foi inflado pela própria mídia. A própria mídia, por muito tempo, ficou caluniando membros do clero, falando que todo o clero não prestava, que todo o clero era abusador, que todo o clero isso, aquilo, tanto que fizeram uma calúnia tão grande contra um bispo, com tantas mentiras sujas, destruíram a reputação dele, que ele não consegue nem sair na rua. Um senhorzinho que é bispo de quase 80 anos, desculpe, mais de 80 anos ele tem, ele saiu na rua e ele simplesmente foi parado por trogloditas que queriam agredi-lo. Se não fosse uma menina lá na hora, teriam, no caso, matado ele de tanta porrada. Imagine um senhor de mais de 80 anos levar porrada de um monte de trogloditas aí, de canalhas, chamando ele de todos os nomes, xingando ele, xingando a mãe dele. Bem, esse anticlericalismo no Chile, ele foi nutrido pela mídia. A mídia, ela simplesmente, ela pega, acende o pavio e vai embora. E daí, a mesma mídia vem falar desses grupos aí, tal, falando, olha como esses grupos são violentos. Sendo que a própria mídia incentivou a violência contra o clero no Chile. A ponto de um bispo quase ser linchado na rua, um bispo idoso, um senhorzinho lá. Gente, a coisa está grave. A coisa está gravíssima. E o presidente do país? Por onde anda o presidente do país? Preocupado com a questão de referendo, preocupado com a questão aí, perdeu o controle do próprio país. Olha só, perdeu o controle do próprio país para esses revolucionários. Agora, os revolucionários mandam ele. Ele virou refém dessa gente. Pois é um fraco. Retrocedeu e deu no que deu aí. Eu vou falar, viu? Vou falar, esta gente teria que ser detida. É que prender mesmo. Mas não, agora, no caso, nós estamos vendo o que a mão frouxa desse sujeito aí culminou. que é, no caso, a violência contra os católicos que está cada vez mais escalonada a níveis imensos. Nós estamos falando aqui que já já os católicos não poderão sair das ruas no Chile. Está acontecendo. E um recado aqui aos católicos que irão viajar ao Chile ou morar no Chile, que tem muitos brasileiros indo morar no Chile. eu não sei se agora, nesse momento, pessoas vão querer ir para lá. Mas, enfim, muitas pessoas que fazem planos e para morar em um outro país demora mesmo. A pessoa precisa planejar e tal. E é uma coisa bastante burocrática, etc. Eu falo o seguinte, tenham muito cuidado, muito cuidado mesmo. Estão perseguindo pessoas lá. Enfim, os católicos precisam se cuidar. porque se depender destas autoridades hoje aí do Chile, olha, vejam o que está acontecendo, gente. E é interessante que não acham os cobatos, não prendem os caras. Não prendem, porque sim, deve ter uma voz de comando aí, botando fogo em tudo. São vários grupos que com certeza são mandados por várias pessoas e deveriam desarticular isso. Não se tem investigação porque acham que são fatos isolados, acham que jogarem uma bomba na catedral é um fato isolado, muitas igrejas queimadas, saqueadas, vandalizadas são atos isolados, a agressão contra aquele bispo idoso é um ato isolado. Eles acham que tudo é um ato isolado. o presidente deveria no caso agir, mas cadê ele? Virou refém dessa gente. Horas, horas, horas. Agora essa gente se apossou do país, lamentável, lamentável, vamos fazer o que quiser. Vamos fazer o que quiser. E coitado dos católicos, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, siga-me no Twitter, arroba ribeirocatólico, no Instagram, arroba observatóriocatólico. Deixa seu like, tá bom? Manda esse vídeo adiante, gente, principalmente para as pessoas que vão morar no Chile, se você tiver algum conhecido, amigo, que vai viajar para o Chile ou morar lá, com um amigo seu que more, mande nossos vídeos sobre violência contra os católicos, gente. É muito importante nós avisarmos as pessoas, porque se nós dependemos do Estado moderno, burocrático, etc., e defender as pessoas, gente, veja o que está acontecendo, nós católicos precisamos nos organizar, nós os defendermos também, é isso, como fazem no México, gente, os novos cristeiros estão agindo no México, também no Peru, os católicos precisam se defender, cercar os locais católicos, defender, é necessário que os católicos agirem dessa forma. Um abraço e até breve.